Olá, olá, povo abençoado do Brasil. Eu quero fazer aqui um desafio a todos vocês. O que está em jogo é a nossa liberdade, é a nossa nação, é seu direito, da sua família e as gerações futuras. O desafio é domingo, 14 horas, na Avenida Paulista. Ah, pastor, eu estou muito longe. Ok, você pode divulgar esse vídeo. E você que está em São Paulo, compareça. Não existe nada superior ao povo. O povo é o supremo poder de uma nação. Guarde isso. E o nosso silêncio e a nossa missão faz com que aqueles que não são o supremo poder pensam que são e querem impor ao povo coisas que não tem nada a ver com a nossa Constituição nem com a nossa nação. Então, nesse domingo, 14 horas, eu vou estar lá na Paulista, se Deus quiser. Espero você. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil. Todos em favor do Brasil. Manifestação pacífica em favor do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e em memória do Clériston Pereira, que morreu no Pátio da Papuda. Neste domingo, dia 26 de novembro, às 14 horas, na Avenida Paulista, com rua Peixoto Gomide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.